1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Inter, cruzamento, toque de cabeça Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol GOOOOOOOL É do Inter 1 para o Inter 0 para o Flamengo O gol de cabeça de Lindoso Subiu antes do Patrick, meteu a cabeça na bola Não deu chance para o Diego Alves Recuou demais o Flamengo, trouxe o Inter para a área Mas eu acho que vamos ter que aguardar a confirmação, Paulo César Dentro do Flamengo, Bruno Henrique partiu Gabigol está pedindo, Gabigol está pedindo Gabigol está pedindo, tocou para o Gabigol Bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol Olha o gol GOOOOOOOL É, é, é do Flamengo Gabigol teve duas chances no primeiro tempo É, é o homem do gol, é o artilheiro Bruno Henrique esperou o momento exato Para fazer o toque de lado Gabigol deu um tapa de perna esquerda Meteu para a rede, saiu para o abraço Você revê um a um É o resultado do jogo 3 a 1 Flamengo O Inter não fez gol fora Flamengo faz gol fora Cobrança para Adalessandro Tem cruzamento, bola fechada Do toque de cabeça GOOOOOOOL É, é do Internacional O Inter sai na frente 1 para o Inter 0 para o Flamengo No jogo aéreo No cruzamento de Bruno Henrique Tem o Gabigol 2 contra 1, Bruno Henrique Faz o toque Para o Gabigol GOOOOOOOL É, é do Flamengo Gabriel É, é do Gabigol O Flamengo esbata O contra-ataque foi mortal O Inter não tinha outra organativa O Inter precisava de um zinho O Flamengo leva para os pênaltis O Flamengo foi mortal No contra-ataque Gabriel É, é do Gabigol 1 para o Inter 1 para o Flamengo Vem bola levantada na boca do globo Detestado E o Flamengo é um zinho E o Flamengo é um zinho E o Flamengo é um zinho Eta para complementar E estrela Abre o peljar Papa Abre o placar Testada de dildoso Para abrir o placar Rodrigo Lindouzô Bota na rede Fortalece a massa do Inter Bota o Inter de novo no jogo, lindoso Rala, 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 Mengão, barato, bom, barato, bom, coloradão Coru, comer, Porto Alegre, o placar agora de Inter 1, lindoso de cabeça Mengão, zero Aqui perigoso, gol pra matar o jogo, se fizer acaba Vem a bola, Bruno Henrique, rolou, Gabi, gol e Mengão Flamengo, gol do Flamengo, passo classificado O Flamengo vai pra série final da Libertadores Desde 84 não chegava, chegou hoje, às 11 horas e 17 minutos Do dia 28 de agosto de 2019, ao empatar o jogo, Gabi, gol O Inter teria que fazer 4, são 40 minutos do segundo tempo É o Flamengo do asfalto, do morro, de Deus e do povo e do meu coração Vestir rubro negro não tem pra ninguém Rala, 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 eliminado o Inter Barato, bom, barato, bom, do classificadão, Mengão O coro, comer, Porto Alegre, na festa rubro negro, o placar agora de Flamengo, bem obrigado e classificado Flamengo, um Gabigão Também um lindoso D'Alessandro vai cobrar falta para o Internacional 16 minutos e 20 Autorizado Foi na bola, levantou Gol Lindoso Gol Lindoso para o Internacional 16 minutos Tinha que tirar essa virgindade do Flamengo Que incomodava, que entristecia, que deixava insegurança para o torcedor colorado E a virgindade foi tirada por Rodrigo Lindoso de cabeça, marcando o gol Agora o Inter tem um gol, mais um gol leva para os pênaltis, o Inter renasce na competição O milagre da ressurreição se faz dentro do Beira Rio Rodrigo Lindoso de cabeça, marca o gol O gol que vai levar o Internacional para dentro do Flamengo decisivamente 16 minutos, etapa complementar Rodrigo Lindoso, ele é o nome do gol A virgindade do Flamengo Foi para o saco, Gabba Lá vai Bruno Henrique Gabigol está do outro lado, completamente livre Bruno Henrique chegou para a área, meteu no Gabigol Bateu Gol Gol do Flamengo E o Inter está eliminado da Copa Libertadores da América Nesse contra-ataque em que o Inter foi todo para dentro do Flamengo E aí a bola ficou no Bruno Henrique Ele e o Gabigol, dois contra dois E aí ele tocou no Gabigol e o Gabigol meteu para dentro do gol O Inter está eliminado da Copa Libertadores da América A semifinal brasileira tem já os seus times escolhidos E dá para dizer antes de terminar o jogo Para que o Inter tem que fazer três gols Agora, isto é impossível, senhores Eu sei que em futebol tudo acontece Mas olha aqui, são 39, 40 minutos Ou 33, dá para buscar recuperação E o Inter tem que fazer três gols Alguém vai ganhar Pode ser você O produto Loterde Bateu, adalheçando o cabeçado e entrou Inter na Copa Libertadores Do Inter Lindoso Ele cabeçou e botou no Guarante Abrindo a contagem no Beira Rio Foi ele Na falta cobrada pelo Danessandro Correram vários Chegando pelo alto na área A cabeçada Foi do Lindoso Botando para verde E abrindo a contagem Aos 17, 17 do segundo tempo O Inter está na frente agora 1, 0 Até a televisão se enganou Dando close lá No moleto Vem de o Sam O Negrinho ultrapassa a divisória Olha o Gabigol livre Pode pintar o gol do Flamengo Ele entra na área Rolou Gabigol atirou Entrou Gol Do Flamengo Gabigol É o gol da classificação Para a semifinal A garantia Aos 39 do segundo tempo Gabigol empata E o Flamengo está na semifinal Num contra-ataque 2 contra 1 Bruno Henrique deu para ele Ele colocou no capricho No fundo do Guarante Agora Flamengo Um Gabigol Internacional Também um Lindoso E o seu Rodrigo Caio Tudo recebendo ali Um alozinho do Lustro Partiu dali Levantou na área Cabeçada para a sua Divide Lindoso Gol Colorado Rodrigo Lindoso A 16 minutos de partida Na confusão da bola parada A bola levantada para a área Paolo Guerreiro Ou Lindoso Lindoso ou Paolo Guerreiro A bola desviada de cabeça Passa a direita Lindoso Toca a direita de Diego Alves E estufa os cordéis da Cidadela do Flamengo A rede ainda está balançando Balançando Nem tudo está perdido 16 minutos de partida Vem comigo agora As bandeiras coloradas estão tremulando 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 O torcedor do Brasil Um para o Internacional Zero para o Flamengo Diogo Rossi Dois contra um É dois contra um É Bruno Henrique Gabigol Gabigol E Não há mínima chance De eu narrar este gol Do Gabigol Há 39 minutos de partida Às 23 horas e 18 minutos Em respeito a 48, 49 mil colorados e coloradas Coloradinhos que choram copiosamente Aqui nos lares pelo Brasil e pelo mundo Porque o Internacional está fora da Libertadores América O Flamengo puxou um contra-ataque Exatamente em cima onde estava Vitor Cuesta E aí o que aconteceu Com Bruno Henrique Gabigol E apenas o Edenilson Coitado do Marcelo Lomba Uma bola para o meio do gol E está o Flamengo empatando o jogo E passando para a semifinal Da Taça Libertadores da América 2019 E dizerá Não poderia terminar assim Mas é assim que termina Henrique Pereira Ativa no Beira Rio Vai bater Perna esquerda Atenção Botou na área Entrou Patrick Que delícia Gol Do Inter Do Inter Apareceu o Lindoso subindo junto Juntinho com o Patrick No canto direito do goleiro Diego Alves O Internacional volta para o jogo Volta para o jogo O Internacional diminui O Inter diminui De cabeça a ele Rodrigo Lindoso Rodrigo Lindoso Quando eram jogados E É rapaziada É rapaziada 13 minutos de luta 13 de luta 13 de luta Do segundo tempo Agora no placar da rádio mais querida do Brasil Nacional O Internacional diminui Lindoso da 19 1 para o Inter 0 para o Flamengo Que sofrência Vengão Que sofrência Deu ruim Flamengo Deu ruim Flamengo 2 contra 1 Vai empatar Vai empatar Faz Vengão Faz Vengão Faz Vengão Faz Vengão Faz Vengão Fez Que delícia Gol 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 Ativista Gol 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 Adivinha 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 É do Mengão É do Mengás É do Flamengo É do Mengão É do mais querido Um contra-ataque imortal Bruno Henrique Que estava desaparecido Fugiu Numa jogada pela meia esquerda Um contra dois E na hora certa Ele tocou pra Gabigol Que dessa vez Não fez lambança Com gol vazio Ele tocou De perna esquerda Canto esquerdo De Marcelo Lomba Que nada Que nada Que nada Que nada Pode fazer Selada a classificação Do Flamengo O Flamengo Depois de 35 anos O Flamengo chega de novo A uma semifinal de Libertadores Em casa Em casa Em casa O Internacional vai sair da competição Quando eram jogado isso Quarenta Quarentinha De luta Do segundo tempo E no placar da rádio mais querida do Brasil Nacional Mengão tem um do Gabigol O Internacional também um do Lindoso É Inter Que sofrência Que sofrência Colorado Deu ruim hein Deu ruim Rafa Entre esses três Mari Caio E Moledo D'Alessandro Partiu Levantou Uma chance Agora o gol Gol Do Internacional O árbitro mandou voltar A bola voltou O Inter cobrou E bucha da Colorado No Beira Rio Aos 17 minutos de partida É gol É gol É gol É gol É gol Colorado O Internacional faz E pareceu ter sido o Boledo de cabeça Na cobrança do D'Alessandro Numa bola de cobrança de falta Foi pro fundo da rede da equipe Do Flamengo Gol E Lindoso Fez o gol Cristiano Silva Flamengo Arrancando com a bola dominada Bruno 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 Chegando Bruno Henrique Pelo lado esquerdo O goleiro vai sair O jogador entrou pra fazer gol do Flamengo Sarrafiori entregou O Flamengo Faz o gol E agora A situação É quase irreversível Empata o Flamengo Aos 39 minutos de partida Sem defesa Igual no Maracanã Aconteceu o gol Fizer O Inter Da Alessandro na bola bico Esquerda da grande alia Ferna canhota da Alessandro Vem cruzamento no primeiro baldezinho Tá dentro GOOOOOOOL Rodrigo Lindoso É do Internacional O Inter sai na frente aos 16 16 minutos no segundo tempo No cruzamento do D'Alessandro no primeiro pau Adiantado lá o Rodrigo Moledo Também o Lindoso na parada E foi o Lindoso que cabeceou pro fundo da rede Rodrigo Lindoso Bate 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 No peito diz assim ó Eu sou internacional galera Rodrigo Lindoso Coloca no placar da transa Internacional Internacional 1 Flamengo Flamengo 0 O juizão recebeu ali um aviso do VAR Parece que tá tudo certo Tudo regularizado com o lance 1 a 0 pro Internacional O gol foi do Rodrigo Lindoso Meu parceiro Bruno Azevedo Isso que não pode cara A gente falava sobre essa situação O Flamengo com um primeiro tempo muito bom Duas chances claras desperdiçadas pelo Gabigol E aí o Internacional uma bola boba Jogar na área Rodrigo Lindoso 1 a 0 Azevedo Bruno Henrique 2 contra 1 Vamos lá, Mengão Bruno Henrique Disparata na entrada na área Nominou Dele pra Gabigol Bateu, tá dentro Tá dentro Eu nunca critiquei Nem hoje Nem nunca Gabigol Gabigol É do Mengão Galera Gabigol Gabigol Eu não acredito cara Eu tô narrando a classificação do Mengão A classificação do Mengão A classificação do Mengão Trazendo em final na Libertadores Obrigado 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 Gabigol Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca Critiquei O fundamento do Bruno Henrique Gabigol Coloca no fundo da rede E faz explodir a galera Rubro Negra Em todo o planeta Flamengo Gabigol Bate 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 no peito E diz assim ó Eu sou Mengão galera Flamengo Gabigol Aos 39 Coloca no placar na trança Flamengo O Mengão tem um Internacional Internacional também Um empate do Flamengo Bruno Azevedo E o comentário do gol meu parceiro Bota pro Inter Da Alessandro posicionado para a cobrança É hora de gritar o primeiro gol Bateu a meia altura Que bola pro gol GOOOOOOOL Do Internacional Do Internacional Um gol Na hora certa do Inter Lindoso aparecia por ali Junto com o Moledo Botando pra dentro Patrick também na jogada E a bola foi morrer no fundo da rede do Flamengo Era tudo que precisava o Internacional Bola erguida pra grande área Três fechavam E a bola foi cabeceada pra cabeceada pra dentro do gol Apareceu Lindoso Lindoso Era a primeira impressão que eu tinha De ter colocado essa bola pro fundo da rede Lindoso Mas aí um foi comemorar pro lado Outro pro outro O importante é que a bola tá lá dentro Matheus Dávila 17 minutos 1 a 0 Inter Dávila Bola com Bruno Henrique São 2 contra 1 Bruno Henrique Correndo o Gabigol Lá pelo outro lado Bruno Henrique Para Gabriel Bateu de primeira Gol GOOOOOOOL Do Flamengo No contra-ataque Bruno Henrique Para Gabigol Ele teve tranquilidade O contra-ataque montado pelo Flamengo Liquidando o jogo aos 39 minutos Um para o Inter Um para o Flamengo Marcelo Salsano O que pode O que pode O que não pode Vai bater O time do Inter Da Alessandro Preparado Levantou o Moleno Testofaturou GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Internacional Com 16 minutos Levantamento do primeiro pau Rodrigo Moleno Subiu e tentou desvio no fundo do gol Bola pro fundo do gol Sem chance pro Diego Alves Primeiro gol do Internacional do Porto Alegre Cruzamento do Alessandro Tava adiantado Tava adiantado Tava adiantado Quando subiu o Moleno Quem botou no fundo de cabeça Foi o Rodrigo Lindoso Está confirmado Gol do Internacional O Flamengo vai ter Uma ralação pela frente agora Marcelo Marinho É pra matar o jogo Dois contra um É pra matar o jogo É pra classificar o Flamengo Bruno Henrique Peretro Girou pro Flamengo Vai fazer a ponto Atirou GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gol da classificação Gol da semifinal Gol do Gabinogo Gol do Pássaro Bruno Henrique Gol do Flamengo Explodindo o Brasil Silenciando o Meira Rio Gabinogo O Flamengo tá na semifinal O Flamengo tá classificando O Flamengo volta A semifinal da Libertadores E o torcedor perde o mundo de novo O Flamengo atõe em jogos Da decisão da Copa de Pensadores da América Gabriel Macosa O Gabinogo No Copa Gol Puxado No corte na zona do Arrascaeta Bruno Henrique Puxou o Copa Gol Eram dois contra um Ele serviu pro Gabinogo E aí não tem perdão Gabinogo Aos 39 Ela vem do gol da classificação Do agregado Flamengo 3 Inter Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-1 O Flamengo tá dentro Marcelo Enquanto isso com mãos na cintura está colocado Prostado do Alessandro Ele foi autorizado pela aguitragem Levantamento da feine da cabeçada Preveu e entrou É gol Tá lá Gol Do Inter Do Inter Do Inter Do Inter Pode Vibrar Torcedor Tricolor Meia hora Mais os acréscimos Para o segundo gol nascer Porque o primeiro Já não é mais Gol que se espera e sim Gol confirmado Gol colorado D'Alessandro De cabeça Pra baixo Consciente Tira do goleiro Diego Alves Pra inaugurar o marcador Renasce as esperanças No gigante da Beira Rio E o Inter Nacional Com o Rodrigo Lindoso E agora Tá confirmado Duas vezes narrado É um a zero só Mas eu quero dizer Que eu narro duas vezes Pra profetizar Que o Inter ainda marca O segundo Ainda chega ao segundo Rodrigo Lindoso Faz o que a nação Colorado Mais espera Balança Balança A rede do Flamengo E anota Inter Inter 2 E o Inter 1 Profetizando 2 Flamengo Flamengo 0 Anotado Passa Limpo Dando Ligadores contra 1 Bruno Henrique Escapa Vai embora Penetrou na grande área Tocou Rolou Segundo gol Nascendo Bateu Entrou É gol Gabigol Gol Do Flamengo Gabigol Tuxa de água fria Bem na posição Onde teria Ali Pra brigar Com o centroavante Do Flamengo Victor Cuesta Mas o Victor Cuesta Estava onde meu amigo No banco de reservas Assistindo a tudo isso E o Internacional Agora Toma E o Internacional Agora Toma O primeiro gol Que na verdade É o terceiro No agregado Na melhor de duas Torcedor colorado Perde a paciência Perde a fé No time E começa a deixar As dependências Do gigante da Beira Rio E o Flamengo Vai lá Empata o jogo No agregado Faz 3 a 1 1 a 1 No score de hoje E o Gabigol Faz o que a nação Rubro Negra Mais espera Rompe a fronteira Do gol Balança a rede colorada E anota Inter Inter 1 Flamengo Flamengo Também um Passa Límpida Os dois A serem advertidos Verbalmente Lá vai Alessandro Partiu Bola Peçada Cabeçada Lindoso Ele toca a bola E joga a bola E joga a bola No fundo da rede No cantinho Ali do Diego Alves Que não teve como Fazer a defesa Rodrigo Lindoso Aos 16 19 na camisa Faz o primeiro Do jogo Rodrigo Lindoso 1 para o Inter 0 para o time Do Clá Super Rádio Brasil Lá e Magal Grunenic Se tocar no Gabigol É marca Se tocar marca Ele levou Tocou Faz Gabigol Faz Gabigol Gol O Flamengo Está na semifinal Da Copa Libertadores Da América Na temperatura No seu coração Na LVD Eu vou sem emoção Aqui em Porta Viva Violência Não Quando você se vibra Vai te dar seu coração Gabigol Hoje tem gol Do Gabigol Sim senhor No contra-gonde Do Bruno Henrique Ele toca no meio E o Gabigol Com gol livre Tocou Para o fundo da rede Gabigol Gabigol Aos 39 minutos E passa o jogo E leva o Flamengo Para a semifinal Da Libertadores Gabigol Camisa 9 Flamengo 10 Internacional Também O A vibração É sua Diego Magalhães 16 e meio Da Alessandro Para a Moleta Tocou aqui no canto Do Cuesta Gol 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 Do Inter Da Alessandro Cobra Falta na primeira Trave Ela vem com veneno Lindoso Se antecipar Todo mundo E põe a cabeça Mandando no chão Do lado direito 1 a 0 Para o Inter Lindoso Rodrigo Lindoso 1 Inter Flamengo Era o sonho Da vaga Termanece vivo 1 a 0 Internacional Diego Alves Não tem jeito Tá feito Rodrigo Lindoso 1 a 0 Colorado Tiger Janky Sai o contra-ataque Que o Flamengo Queria Bruno Henrique Na esquerda Tá na área Para Gabriel Livres Coroa É gol Gol Do Flamengo Gabriel Gabigol O Inter Se atira Vai desesperadamente Para o ataque Dá o contra-ataque Era tudo O que o Flamengo Queria Gabriel recebendo De Bruno Henrique Dentro da grande área De pé esquerdo Só manda Para dentro 39 em segundo tempo O gol Que deve Pôr o Flamengo Na semifinal Da Copa Libertadores Contra o Grêmio O Inter 1 Flamengo Bruno Henrique Calma Categoria Tranquilidade De um veterano Carrega a bola Até dentro Da grande área E aí serve Gabriel Dele Para dentro Do gol do Inter 39 em segundo tempo 1 Flamengo O Inter Internacional Marcelo Lumba Não tem jeito Tá feito Agora Tiger Junk Só um milagre Salva o Internacional O que o Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo Ao apito Autorizado Pela esquerda Dário Sandro Motona Vem aberta Pito Gol de cabelo Pega o gol Gol de cabelo Gol de cabelo É no fundo É no fundo do gol Esse é o Inter É na esperança De Andrezinho É na bola Parada Um levantamento Preciso De artilharia Aérea Do Inter O Colorado Fez Bang Bang Para o fundo Do gol Um tirampacho Para dentro Da meta Do Diego Alves E eu lembro Ando chorando Demais Tenho sofrido Para cachorro Ano passado Eu morri Mas esse Ando Eu não morro Rodrigo Lindoso Rodrigo gostoso Rodrigo saboroso É o nome do gol Um para o Inter Zero para o Flamengo Aí peleja Aí luta Carlos Lacerda Ih rapaz Vai embora o Bruno Henrique Carregou a jogada Edenilson fecha ele Fecha ele Tocou por dentro Atirou É gol do Flamengo Acabou o sonho Acabou para o Inter 39 minutos Acabou para o Inter O Inter numa vacilada Do Sarrafiore Acabou Gabriel Barbosa O Gabigol Está liquidando o sonho Da Libertadores Para o Inter Carlos Lacerda Alessandro Cruzou na boca do gol O toque de cabeça Lindoso Para o gol O Inter consegue O primeiro gol Na Copa Libertadores Nas quartas de final Jogo da volta Subiu Rodrigo Lindoso Ao seu lado Patrick Toque de cabeça Para o gol Patrick é quem dá o último toque Deu ruim para o Mengão Aos 16 É gol do Internacional A vantagem que era de 2 Cai para 1 Internacional 1 Zero para o Flamengo No Beira Rio O detalhe do gol É seu Rodrigo Que deu tapa Vai levando na velocidade Olha o Gabigol Essa é a hora Essa é a hora 39 Vai pintar Rolou para o Gabriel Bateu Guardou Gol Histórico Que coloca o Mengão Na semifinal 35 anos depois O Flamengo Está na semifinal Da Copa Libertadores O brabo tem nome Vai para a história Uma máquina Uma usina de gols Gabigol Camisa número 9 Um contra-ataque mortal No Beira Rio Bruno Henrique puxou Rolou Para o artilheiraço do Mengão Isso é Flamengo O resto é clube Na chuteira Uma nação inteira Que comemora 45 milhões em festa Respeita Pela Copa Flamengo 1 Inter também 1 Rodrigo Falta que favorece A equipe do Internacional Você curtindo Você ligado Olha a bola Para a área Cabeçada E o gol do Inter Gol Do Internacional Moledo O cruzamento Pelo lado esquerdo A bola Na cabeça do Moledo Nem subiu tanto Só testou Para o fundo Das redes Nas melhores chances Do Inter Sempre na bola parada O cruzamento Do D'Alessandro Com a mão Vou te contar Tenho minhas dúvidas Não, não foi o Moledo Não foi Era o Patrick Que estava impedido E quem testa Na verdade Foi o Lindoso Junto com o Moledo Rapaz Que confusão O detalhe é que É o gol do Inter E o gol é legal Vamos lá Bruno Henrique Capricha Gabigol está pedindo Bruno Henrique Toca Toca Tocou Vai Gabigol Gol Do Flamengo Classificado Está na semifinal Eu nunca te critiquei Gabigol Isso não é um clube É religião É raça Amor Paixão Flamengo Flamengo Na veia Classificado Na marica De 39 minutos Vai pra casa Torcedor colorado O Mengão Está na semifinal O Mengão Não perde mais Na jogada Do Bruno Henrique Contra-ataque Gabigol Muito bem Imposicionado Tocou Faz Me abraça O Gabigol Bota o Flamengo Na semifinal Comemora de montão Com a galera Do Mengão Mauro O Alessandro Vai levantar a grande Já estamos na marca Dezesseis e meio Levantamento É feito Desvio Toque O gol Lindoso Gol Do Inter No lançamento Na grande área Na hora do levantamento Na hora do levantamento Do Alessandro O toque do Rodrigo Lindoso O Lindoso Se antecipa Mete a cabeça Na bola E coloca pro fundo Do gol Aos 17 17 minutos Cravados Desta segunda etapa Pula na frente O Internacional Pra dar mais emoção No jogo Abre a bandeira Traz o Chop Toca É o hino Do Inter Agora mudançando o placar Da caninha Duelo O placar Tá lá Internacional 1 0 Rádio Clube Tá aqui agora 2 contra 1 O Gabigol Tá pedindo sozinho Bruno Henrique Invadiu Chance Gabigol Bateu É gol Gol É do Flamengo Gabigol 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 Gerdes. Internacional. Um. Flamengo. Também um. Rádio Clube. Caio e o Boledo. O Caio é do Flamengo e o Boledo do Inter. Alessandro levantou para a boca do gol. Cabeça é feita. Entrou. Lindoso. Gol. É do Inter. É do Inter. É do Inter. É do Inter. Para botar pressão no jogo. O Internacional faz o primeiro. Individuindo o agregado agora. O Patrick subiu com o Lindoso. Mas foi o Lindoso primeiro que cabeçou. Fazendo o gol do Inter. Leva um Demir e um Dimas aí em Sobral. E toda a torcida colorada. De olho na TV. E Rádio ligado na Verdinha. É gol para a botar linha na fogueira. Valeu Daniel Rocha. Ataque do Bengão. Pode ser fatal. Olha o Bruno. Tem ali o Berril na grande área. Que bola para Berril. Vai bater. Entrou. Gabigol. Gol. É do Flamengo. É do Bengão. É do Flamengo. Gabigol. Mais que artilheiro. Artilheiro isolado do Brasil. Gabigol. No arrancada mortal. Bruno Henrique. Gabigol. A dupla de goleadores do Bengão. Empata o jogo. Para a alegria do meu amigo Hamilton Furtado em Sobral. Ele é flamenguista. Para toda a torcida do Bengão. O fim da Verdinha. Valeu Daniel Rocha. Que demora para uma falta. Atenção Brasil. Falta para o Inter. Bateu. Da Alençantro levantando a boca do gol. Está aquele cabelo. É o gol. Já vem com o gol. Do Internacional. Na bola cruzada O desvio de cabeça na boca do gol O Lindoso sobe contra a marcação desta bola pro gol Cruzamento perfeito, perfeição é o nome do D'Alessandro Perfeição é seu sobrenome Ele cruza na cabeça do Lindoso O Lindoso sobe contra toda a marcação flamenguista Que fez uma linha de impedimento Mas o Lindoso subiu a frente de todos os marcadores Domingão, Rodrigo Lindoso na perfeição Na perfeição do D'Alessandro Na cabeça do Lindoso D'Alessandro, esse argentino, meu Deus Sangue queimando nas veias do torcedor colorado É, Lindoso sorrisaço estampado no rosto E pro goleirão Diego Alves A vida vale mais que um gol Meu Deus, e agora o VAR vai ser chamado, Chacon É, mas é um protocolo Está armado O Flamengo pode matar o jogo para o Henrique Saiu na cara do gol Podem fazer, virou, vamos lá, vamos lá, vamos lá, batida, é gol Gabigol Gol O do Flamengo Gabigol Gabigol Empata o Flamengo Empata o Bergão O Bergão vai à semifinal pelo jeito Faltando 6 minutos e 20 segundos Um erro da zaga do Inter no ataque A recuperação do Arrascaeta Que está jogando muita bola hoje Ligação direta para o Brunequique Que saiu na cara do gol Rolou ao lado para o Gabigol Meter para dentro Sorrisaço estampado no rosto Foi enético o ataque do Flamengo Elétrico o Bergão Gênio, gênio Este Arrascaeta 6 minutos para acabar o jogo Inter 1, Flamengo 1 E para o goleirão Marcelo Lomba A vida vale mais que um gol Giovani Chacon Dramático agora o jogo Porque o D'Alessandro está todo estressadinho Ficou molhendo E é tudo o que a equipe Rubevega quer É falta da Lê Bateu a bola Vem a jota aqui de cabeça Alegrou Gol É do Inter É do Inter É do Inter É do Inter É do Colorado É gol do Internacional no Beira Rio Canta, vibra, comemora Salta o grito da garganta Torcedor Colorado É alegria, alegria Humor, 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 moledo Moledo de cabeça no cruzamento Ele jogou para o fundo do barbante O cruzamento veio lá pelo lado esquerdo Ele antecipou, cabeceou e ela entrou Moledo Alegra a massa e mandou para o placar Agora O Colorado tem um Flamengo Tem zero Rodrigo Fala para o Bruno Henrique Vai matar o jogo É só fazer Ele invadiu a área Se enrola para o meio Pinto o gol Colocou Alegra Gol Gol Do Flamengo É gol do Mengão É gol do mais querido É gol rubro negro Tá classificado O Flamengo avança Pra semifinal É gol do Mengão Do queridão Do queridaço Contra-ataque rápido Mãozutal Do melhor ataque do Brasil Veio o Bruno Henrique Invadiu Rolou Gabigol Colocou e alegrou Gabigol 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 Canta Vibra Salta o grito Da garganta Nação Rubro Negra É alegria Alegria Gabigol Gabigol Camisa Número 9 Alegrão Amassa Classifica o Mengão Agora O Mengão Mais querido Do Brasil Tem um Interso também Tem um O detalhe do gol É com você Rodrigo Costa Paulista Sub-20 Falta pro equipe do Internacional Vai ser cobrado aqui do lado esquerdo Alessandro de pé Canhoto levanta Na boca do gol Toca de cabeça Rodrigo Lindoso Shazam Internacional O gol é seu Rodrigo Lindoso Camisa 19 Está Alessandro Na cobrança de foto De fechante Na primeira trave Sobe sozinho Soberano Rodrigo Lindoso Pra mandar pro fundo do gol Porque é de gols Que o povo gosta É dele Rodrigo Lindoso Do camisa 19 Abre o placar Do Beira Rio Toda a galera Colorada Está vibrando nessa E agora Goleirão É só buscar No fundo do gol Porque é de gols Que o povo gosta E o placar Internacional O Internacional Tem um gol Rodrigo Lindoso Flamengo Flamengo Tem zero E o Inter Está todo aberto Vem Flamengo No contra-ataque Se o Bruno Henrique Soltado do outro lado O Gabriel vai fazer o gol Bruno Henrique rolou O Gabriel vai fazer o gol Da classificação Shazam Flamengo Flamengo É do Flamengo É do artilheiro É do matador É dele Gabriel Barbosa Camisa 9 O contra-ataque Foi mortal 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 E o Flamengo Garante a vaga Na semifinal Com esse gol De Gabriel Barbosa Contra-ataque Rápido 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 Contra-ataque É da Speed Rápido Rápido Bruno Henrique Veio E foi solidário E rolou do lado direito Para ele Gabriel Barbosa Mandar para o fundo do gol Sabe por quê? Sabe por quê, Felibidiana? Por quê, Juarruda? Porque é de gols Que o povo gosta E toda a galera Rubro Negra Está vibrando nessa E agora E agora, goleirão É só buscar No fundo do gol E o Flamengo Está com Dois pés Dois pés Posso dizer que está com Dois pés Na semifinal Para enfrentar o Grêmio Rodolfo Dias Contra-ataque rápido Do Flamengo No dois Contra-um Bruno Henrique Rolou a bola Para o Gabigol Que dessa vez Não perdoou Botou a bola No fundo da meta O Marcelo Lomba O Flamengo Empata o jogo No Beira-Rio Fica aí Com o pé Na classificação Depois do gol Ali teve o cartão amarelo Para o Gabriel Que foi comemorar Do lado de fora Com o companheiro Deu uma leve provocada Na torcida A colorada Que não gostou Um princípio De confusão Da leção Que foi lá Tirar satisfações A torcida do Inter Arremessou alguns Objetos Em direção ao gramado E o Gabigol Ali acabou Com o cartão amarelo Tem um homem Na barreira Jogadores ali Acumulados No interior Da grande área Levantamento Foi feito Ali a cabeçada Está lá dentro Gol 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 Internacional Rodrigo Lindoso De cabeça Assinala o primeiro gol Do Inter aqui No Beira Rio Rodrigo Lindoso Antecipou-se ali A defesa do Flamengo No cruzamento Do D'Alessandro E de cabeça Abre o marcador Abre o marcador Aqui no Beira Rio Rodrigo Lindoso Camisa 19 Lacrou Nocauteou Nocauteou Qual foi Qual foi o detalhe Do gol Kleber Agora do Flamengo Vem com o Bruno Henrique Gabigol está solto Do lado direito Ele prendeu Tocou para o Gabigol Diante do goleiro Vai marcar Colocou Está lá dentro Flamengo Gol Gabigol É o nome da fera É do Mengão É do Mengão Gabriel Barbosa Num contra-ataque mortal Do Flamengo Bruno Henrique Pegou na intermediária Foi carregando Carregando Esperou o momento certo Tocou para o Gabigol Diante do goleiro Ele deu um tapa na bola E colocou no cantinho esquerdo Do Lomba Empata o jogo Mengão Empata o jogo Flamengo Flamengo aqui no beira Rio Gabriel Barbosa Número 9 Faz um para o Flamengo Um para o Internacional Gabigol Camisa Número 9 Lacrou Nocauteou Nocauteou Qual foi Qual foi o detalhe Do gol Kleber Cai o Pablo Maria Muita conversa E o D'Alessandro Vai bater a falta Lá vem D'Alessandro Levantou Cruzou E cabeça Alentro É gol Gol Do Inter Num cruzamento Que veio da esquerda Para a explosão Do torcedor No beira rio Da torcida No Internacional No levantamento Do D'Alessandro Bola Alçada Na esquerda O cruzamento Veio da esquerda Aparece por ali Testa forte Rodrigo Lindoso Fazendo o primeiro jogo O primeiro gol do jogo Para colocar o Internacional Vivíssimo na partida Vivíssimo no jogo Nós passamos de 17 Rodrigo Lindoso É o nome da alegria É o nome da emoção Neste momento Na partida Pode ali Última de ponta Pega o sistema aberto São dois contra um Quem sabe agora Invadiu Bola açucarada O gol está aberto O Gabigol bateu É gol Gol Do Flamengo Gabigol O artilheiro do Flamengo Na temporada O Gabriel Gabigol Para a explosão Do torcedor flamenguista Em todo o território brasileiro Para silenciar a torcida No Internacional Para a explosão Do torcedor Vermelho, preto e branco No meio da rio Gabigol O artilheiro Ele conhece o caminho do gol Numa bola do Arrascaeta Para o Brunegui Que ele foi puxando Puxou o contra-ataque Pega o sistema No Internacional Aberto Achou o Gabigol Na marca penal Só dá um tapinha Enfurrando para o fundo Na meta do gigante Marcelo Lomba Para a explosão Pode ser o gol Da classificação Aí Cid de Fraioli Uma madeira Duríssimo Com uma coluna D'Alessandro Rodrigo Gol Gol Del Inter Gol Del Inter Rodrigo Para mi foi o 19 Que cabeceou Entrou junto A Patrick Gana o Inter 1 a 0 A ver Si, pero hay que ver Se participa No Ataca Bruno Enrique Busca El empate Gol de Barbosa Gol de Enrique Barbosa Gol Gol Do Flamengo Gabriel Barbosa Que saca Número Novi Flamengo Dois En el global 1 a 1 El partido Contra el Inter Lo hizo Gabigol Empatou El partido Le saca Ventaja Porque la ida Fue 2 a 0 Se está clasificando El equipo De Río Damián D'Alessandro Cobrando Gol Gol De Internacional El centro Del cabezón D'Alessandro Para mi Fue Rodrigo Lindoso 1 a 0 Levanta la mano Patrick Vamos a ver Está mirando Si está adelantado Pero él no es Lindoso Es lindoso El hombre El cabezazo Está habilitado Gana por encima De Cuellar Le hace la pantalla Patrick Y eso favorece Muchísimo Al rematador Y esto puede cambiar Dramáticamente El partido A favor del Inter Ahora el partido Es mucho más emocional También tiene a Berrío Si la comparte Líquida Si la comparte Líquida Bruno Enrique Gabriel le pegó Gol Gol De Flamengo Gabriel Barbosa Por el Flamengo En semifinales Las oportunidades Las aprovechan Las mentes Preparadas ¿No? Qué contragolpe Un equipo Totalmente jugado Buscando Algo más Para igualar La serie Para Seguir alentando A su público Y ahí se destapa Este contragolpe Bien manejado Por Bruno Enrique Cerrado por Gabigol De Gucaio De Gucaio De Gucaio De Gucaio Gabriel Ambar Barbosa Y De Gucaio De Gucaio